Foi há muito tempo atrás, tempo que não volta mais Quando eu falei brincando que não ia mais crescer Iria ser igual ao Peter Pan Eu com você brincava, de sininho eu lhe chamava O mundo inteiro era só o meu e o céu O céu nos deu uma estrela para amar Porém tudo acabou como num sonho mau Esse tempo bom chegou ao final Você cresceu e esqueceu Do amor em fim Que havia em mim Porém tudo acabou como num sonho mau Esse tempo bom chegou ao final Você cresceu e esqueceu Do amor em fim Que havia em mim Vive ainda a nossa estrela Mas só eu consigo vê-la Em mim restou uma criança Que não quis crescer Pois quero ser Igual ao Peter Pan Lá, 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 Obrigado.